Olá, vamos falar sobre o poema Deus ri, de Elisa Lucinda. Elisa Lucinda Campos Gomes é uma atriz, cantora, escritora e poetisa brasileira. Nasceu em Cariacica, Espírito Santo, em 1958. Teve apoio e incentivo da família para exercer a sua criatividade. A família dela era uma família de classe média, seu pai, um professor de português, o que fez, obviamente, com que ela se interessasse muito por poesia desde a infância e fizesse aulas de declamação, de poesia, desde os 10 anos. Se formou como jornalista na Universidade Federal do Espírito Santo e chegou até a exercer a profissão nos anos 80. Em 86, ela foi para o Rio e buscou uma transição de carreira. Ela se tornou atriz, trabalhou em peças teatrais, filmes, novelas, minisséries, atuou na televisão, em alguns programas, fez também cinema, teatro. Ela, além de atriz, se envolveu intensamente com a escrita, sobretudo a poesia. Gosto muito das poesias dela. Pretendo, inclusive, fazer outras, colocar outras poesias aqui no canal. Seu primeiro livro foi publicado, se não me engano, em 1992, até de uma forma independente. E esse livro recebeu o título de Lua que menstrua. Ele tem algumas poesias que são incríveis, cara. O Semelhante, Safena, Amanhecimento. Mas para esse vídeo aqui, eu escolhi a poesia Deus Ri. Espero que você goste. Deus Ri, Elisa Lucinda. A lista de mortos da gente vai aumentando com o tempo. Quando eu era pequena, não tinha noção desse morre e nasce. Mesmo porque ninguém meu morria. Tudo tinha um quê tão definido de eternidade. Tudo durava tanto e a vida não faltava. A vida era pontual, como os quintais e as goiabeiras ali. Todo dia ali, existindo. Eu não tinha a mínima noção desse vai e vem, desse revezamento, desse rodízio da humanidade. Quem vai para o saque, quem sai do jogo, quem é escalado, quem vai para a reserva. Nada disso havia na minha menina. Agora não. Agora morreu o Tião Sá, o filho do Joelson, a mãe da Márgara, Chiquinho Brandão, minha mãe, minha irmã, Bukowski, Cazuza, Grande Otelo, Mário Quintana, Senna, Fellini, Sérgio Sampaio, Zagalo, hoje. E tantas mil gentes engrossando a fileira da bola fora. O itinerário das vias de cada um vai estourando como bolas de aniversário na minha cara e vai ficando longe o tempo em que os meus não morriam, nem quando eu queria. Deus com certeza ri, não de sarcasmo, mas pelo costume de ver passar as boiadas e de olhar para elas despencando na curva final das planícies. Para onde? Só Deus sabe. E é por isso que Ele ri. Se você gostou, considere deixar aí um like, um comentário. Por aqui ainda vem muito de poesia, cultura, psicologia e atualidades. E é por isso que Ele ri. 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 E é por isso que Ele ri.